. Quando chega aqui Você passa no joelho dele Por baixo do meu joelho E aqui na parte de trás do joelho dele Certo? Aí daqui vamos fazer o quê? Na pegada Esse meu pé Pode travar aqui na cocanha dele Bota a mão no chão Bato E rasco Aí daqui eu ganho dois pontos Na porção, muitas vezes o cara bota essa mão No joelho daqui, que ele vem empurrado Eu vou fazer o quê? Vou dar um bomba verde Ó Já Vê o que é de braço ter ali, ó Daqui eu vou fazer o polegar Finaliza Ó Aí tem o abelog Vamos ver agora Entende? Vamos fazer Aí, ó Bota assim com lapela Guardando lapela Ó Ela vem aqui Entreguei Vamos supor, vou bater Aqui, ó Aí ele não É o enrolamento mais longo Tem coisa que é que é o braço Aqui, ó Muitas vezes Bota e trava Pra seguir sincronando Eu venho lá Mostra, hein? Puxo E o braço Puxo mais uma vez Puxo mais uma vez Bota assim Puxo mais uma vez Puxo mais uma vez Puxo mais uma vez Puxo mais uma vez Bati E virar A repensão Apensão Participação Puxo mais uma vez E nas portas Foi sim Oração Puxo mais uma vez E aí E aí E aqui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.